Fala aí galera, recém acordei e eu vi que é quase meio dia e não saiu o vídeo Sejam bem-vindos, a mais um vídeo de Darkwood, estamos no nosso save principal e Lugares que eu quero visitar é aqui, mano, é aqui Outra coisa que temos pra fazer nesse save é achar a tal chave do músico Versão 2.0, achar lá naquele buraco Mas bom, eu tive naquele buraco no outro save, eu olhei ele bem certinho Mas eu não achei nada por lá, talvez porque não deu gatilho no caminho da quest Essas coisas, mano, eu não sei Meu cabelo não tá estreio porque eu ia se acordei e eu dormi com creme no cabelo Então, um dia ou outro vamos conseguir pegar um lança-chamas, cara Esse é o meu maior sonho E isso me deixa pouco animado Eu quero tentar no mínimo gastar um tiro só na shot, alguém tá ligado? Porque, vamos lá, eu tenho um tiro livre pra gastar no dia Porque no próximo dia eu posso comprar ali do Josias, né? Eu tava pensando, legal aquele esconderijo que a gente achou no bosque No outro save, né? Infelizmente Mas vocês já pensaram que já foi um caos a gente sobreviver lá naquela casa lá E imagine só o caos que talvez seria aqui Imagina os parasites invadindo no esconderijo Não ia dar, né? Caralho, é difícil de enxergar esse cachorro Queeeeee Wtf Como tá saindo dois vídeos por dia O que vocês acham de um vídeo num save e daí outro vídeo em outro? Será que seria muito chato? Legal, eu destranquei uma caixa pra manter nada E até achei um ponto de encontro Um ponto de encontro, ué? Não sei Como eu não andei por aqui, né? Armadilhas estão à espreita Eu posso pressentir O perigo e o caos Brururururu Olha o cachorro maromba empurrando as cachorras Eita Eita Sai caralho Ele morreu do que? Morreu, Wtf Puta vida E alcançou Tem uma criança aqui Ah, legal Ah, eu tenho Tá bom Um pouquinho Ah, é o cachorro talvez que tá chorando Opa Shot, shot Qual que tem o motovlog? Qual que tem o motovlog? Tem mais um por aqui Qual que tem o cachorro aprenha aqui, mano? As tetas de cadela grávida Morri Morri pro cachorro aqui Que bacana Mano, essa pá Ela é uma merda, cara É uma merda de arma, velho Vocês não tem noção Aquela tábua lá Que a gente tá jogando no outro save É mil vezes melhor Ah, cara Tá uma merda Cara, que bizarro, velho Tá, não tem mais casuoso Agora fodeu Que bizarro, cara Que bizarro Tipo, se explodissem uns bichos Dentro da barriga do cachorro Aí eu me cago, né? Caralho, eu sou ambiente chato Desse cara, mano Essas cachorras quando Caralho, o cachorro Tava na espreita aqui Ó, o cachorro bugado Tava na espreita aqui Esses humanos parecem Empalhados Ah, tá Tá Então, montou o vlog Esse sombiente Tá me matando, velho Tá me deixando nervoso Tá me deixando nervoso Pra que não se enxerga Tá me deixando nervoso O que é isso? O que é isso? Mas luzinha ainda é natal? Que porra é isso? Dá pra viver aqui velho Chave para esconderijo do lobo Tá Lobo Meu amiguinho Amigo Que saudade Camarada O cumprimento soa como um rosnado O lobo salta aí encostando a sua barriga inchada em mim Cadelo preenho Coloca as patas em meus ombros E ele Ostensivamente lambe os lábios Que presente que você me deu Eu noto manchas de sangue fresco em seu pelo E sinto rios de saliva pingando no meu casaco Ele se inclina sobre mim como se quisesse dizer algo em meu ouvido Vai Ele segura meus braços e começa a lamber minha face Uma vez do lado esquerdo Uma do lado direito Camarada bife O hálito dele cheira a podridão É igual o meu ser O que seria de mim sem você Você não é a carcaça inútil que parece ser Graças a você eu me sinto completo Ah Ganhamos rifle de caça Que foi isso Consegui minha garota Minha doce senhorita de novo É difícil acreditar que o mesmo sangue corre nas veias da vadia que fede a galinhas De repente o lobo me empurra com força e pega algo no bolso do seu casaco O objeto caiu ao chão Estão aqui não precisa agradecer Então já que essa parte do acordo ficou para trás Vou ajudar você a recuperar a sua chave idiota Eu vou te levar de volta a casa do doutor Tenho certeza que vai encontrar algumas pistas sobre como chegar no esconderijo atual dele Vocês dois vão ter uma conversinha Você vai pegar o que perdeu Então nada mais vai te impedir de dar o fora da minha parte da floresta entendeu bife Você vai fazer as malas Entrar naquela sua toca fedoreta e desaparecer caralho Então vamos indo camarada Eu tenho que terminar o vídeo cara Não dá Vamos lá Ah legal não posso fazer isso Olha Não é que ele me exibir nem nada galera Se eu for sair O que que acontece? 23 segundos Então não percam No próximo episódio que sai hoje a tarde O que será que vai acontecer com o Fernandinho? Será que o nosso herói Manuel vai conseguir escapar das garras do lobo? Pera ai o lobo tava pra mim Será que o Manuel vai conseguir encontrar o doutor e dar um beijo na boca? Não perca Não perca no próximo episódio de Que bosta mano mano Vou ali chorar no canto Tchau 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 Tchau